Música 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 Ae galera, pra quem queria ver o 815 Vem direitinho Pra quem não conhece esse carro Ex-articulada Como é que ele ficou 815 Pronto pra operação Dá pra dar uma voltinha nele aí Vai só lá e volta Pra arranhar uma manobra aqui Por isso a palma aí Bota aí, bota no chão Bota aqui no chão também Pera aí, deixa eu só mostrar ele aqui por dentro Olha lá Olha, tu vai só o S Quem não conhece aí Esse é o ex-articulado Olha Esse é o famoso O famoso motorista Show de bola Show de bola Abra as três portas aí Abra lá atrás Pode-se embora pra lá Quando você deixou Olha lá E agora ficou potente demais Ficou Ficou igual um vetrônico O vetrônico da 7-230 Ficou igual um vetrônico da 7-230 É isso? Ficou leveszinho mesmo O acaso foi com o arroz É um vetrônico da 1500 Mas um show de bola Vou ligar Calma, um macio pra dirigir Ficou macio demais Ficou pesadão, né? Só tá atravessado mesmo. Só atravessado. Só um pequeno adito que tem que ser fecha. Tchau, tchau.